O que é a classe trabalhadora? Há ou havia 20, 30 anos atrás o entendimento, especialmente por parte de alguns cientistas sociais, que a classe trabalhadora vinha acabando, desemprego, tecnologia, a classe trabalhadora vai desaparecer. Era uma completa ficção desprovida de senso real. Eu vinha dizendo então que era preciso que nós compreendêssemos as mudanças profundas que o capitalismo vinha sofrendo, a financiarização da economia, o neoliberalismo, a reestruturação produtiva em escala global, porque desta nova fábrica e nova empresa que aflora no final do século XX e início do século XXI, ela vai requerer um novo tipo de classe trabalhadora, que em parte se assemelha à classe trabalhadora do século XX ou do XIX, mas em outra parte é completamente diferente. Por exemplo, não havia o trabalhador ou a trabalhadora das tecnologias de informação e comunicação, dos celulares, dos computadores. Nasceu uma massa de trabalhadoras, por exemplo, do call center, telemarketing, hipermercados como nós temos hoje, e tantas outras propições que não existiam antes, hoje e que hoje são muito importantes em escala mundial. No Brasil, na Índia, na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, com as diferenças que esse país naturalmente tem. Ela precisa entender quem é esta nova classe trabalhadora, esse novo desenho da classe trabalhadora. E no Brasil isso é muito evidente. Nós tivemos, antes da crise econômica, essa crise terrível que nos devassa, nós tínhamos 1 milhão e 500 mil trabalhadoras trabalhadoras e trabalhadoras do telemarketing, call center. 70% desse contingente é feminino. Isso não existia 20 anos atrás. E assim como esta categoria, nós vimos nascer uma miríade de outros trabalhadores e trabalhadoras que estão presentes no mundo do trabalho hoje. Sem falar que com o maquinário informacional digital, um banco que tinha 1 milhão de bancários nos anos 80, hoje pode operar com 400 e poucos mil, que é o que tem de trabalhadores e trabalhadoras dos bancos, só que você vai ter o terceirizado que trabalha à noite, que você não vê. A terceirizada, que é uma espécie de trabalho invisível. Eu quis e venho procurando compreender nos últimos 20 anos, a minha pesquisa, quem é essa nova classe trabalhadora em escala global e em escala brasileira. Quando essas mudanças começaram a ocorrer, a partir dos anos 70 do século passado, nos países capitalistas avançados, nos Estados Unidos, nos países europeus, no Japão, o comando desse mundo era já um comando diferenciado do período anterior. Quem passa a ter a hegemonia no cenário mundial, da riqueza mundial, é o mundo financeiro. E o mundo financeiro, aí não é possível temer as palavras, ele é profundamente destrutivo em relação ao trabalho. O mundo financeiro, no topo dele, é o capital fictício, perambulando pelos mundos, e está indo recursos de onde pode, e na esfera basal da produção, está certo? O sistema financeiro sabe que no seu lado da produção, ele não pode eliminar a classe trabalhadora, mas ele pode depauperá-la, devastá-la, corroê-la e desfigurá-la. Este é o mundo financeiro, e é o modo como este mundo financeiro consegue o trabalho. De tal modo que eu escrevi, em 1990 o meu livro, em 1995 o meu livro Adeus ao Trabalho, Lassibão, 16, não mais, 21, 22 anos, está certo? 95 para 2017, 22 anos. Em 99 escrevi o meu livro Científico do Trabalho. O que eu dizia lá? Estas mudanças que vinham ocorrendo em escala global, e também, naturalmente, no mundo globalizado. Você está dentro ou fora dele, mas participa em alguma dimensão. Eu dizia o seguinte, aquilo que é exceção no passado, o trabalho informal, o trabalho terceirizado, o trabalho mais precarizado, o trabalho intermitente, essa palavra está rodando aí, intermitente, muita atenção para esse palavrão, para os trabalhadores, isso é um palavrão, entende? E para os trabalhadores. Isto era a exceção. E a regra era o trabalho contratado, o trabalho com direitos. O que eu apontei, há mais de 20 anos atrás, e tristemente as evidências mostram que eu apontei na direção certa, eu prefiro ter errado, é que nós temos um processo em que a exceção se torna regra, precarização, informalidade, terceira ação. E a regra, no passado, tende a ser a exceção até desaparecer. Se nós não lutarmos e não houver resistência, o trabalho contratado com direitos vai desaparecer. E não é só na esfera do trabalho de limpeza, o que já é inaceitável, não é só na esfera da cozinha e da alimentação, mas nós teremos as universidades com trabalhos precarizados, o poder judiciário com trabalho precarizado, o Estado com trabalho terceirizado. Esta ideia de trabalho sem direitos é que configura o que eu chamava de tendência à precarização. Como não é uma tendência localizada numa região, num país, mas é uma tendência global, é uma precarização estrutural do trabalho em escala global. Eu tenho visto isso na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, países com os quais, pela minha pesquisa, eu viajo, frequento e acompanho as suas pesquisas, está certo? Além de ter a felicidade de ter os meus livros publicados em muitos desses países. Isso me fez conhecer um pouco essa realidade, que hoje também, tristemente, é a nossa realidade. Desemprego, precarização, informalidade, como sendo o moderno. E isto é a barbárie. Vamos deixar isso muito claro. A fala de que esta é a fase moderna, é quando o moderno é o bárbaro. Nós estamos num mundo onde o moderno é a destruição dos direitos do trabalho. Isso é preciso ser dito com letras e de modo muito claro, como estou fazendo aqui. Estamos no período mais difícil, mais duro, mais complicado da história social do trabalho no Brasil desde o pós-30. Nós estamos num processo de devastação. Há uma tríade que sustenta este movimento, está certo? Do atual governo. Sem entrar aqui num debate óbvio, que é um governo que não tem legitimidade das urnas, bastaria dizer isso, ele tem um tripé. O tripé se funda, primeiro, em que o negociado passa a ter dominação sobre o legislado. Isto significa o seguinte, se um trabalhador, uma trabalhadora, um grupo de trabalhadores numa empresa, com a faca, com o punhal no pescoço, e a faca no coração, vou perguntar, você quer desempregado ou quer reduzir salário e jornada, ele vai dizer, eu aceito reduzir jornada e trabalho. E isto quebra a CLT. Porque os direitos fundamentais da classe trabalhadora serão quebrados e depois não voltam. Porque se você inverte a legislação social protetora do trabalho do Brasil, é uma luta fazer com que haja uma legislação social mínima protetora de todos. Você vai quebrar isto. O segundo elemento desse tripé nefasto é uma legislação trabalhista que no fundo se resume a precarizar e devastar direitos. Veja bem, trabalhar oito horas por dia para quem trabalhou doze, quatorze, dezesseis, dezoito, como fazer os operários da remorção industrial, é um avanço ou é uma derrota? Só mesmo um governo que representa interesses do setor financeiro, é que pode dizer que a legislação pode aumentar de oito para doze horas por dia. Está certo? Você imagine uma classe trabalhadora brasileira como a nossa na agroindústria de açúcar, de etanol, em São Paulo. Trabalhadores e trabalhadoras cortam em média por dia, individualmente, de dez a quinze toneladas de cana. Se eles trabalham oito horas, eles saem exauridos, exaustos e com o seu corpo produtivo destroçado. Imagine se ele for trabalhar mais quatro horas por dia. Isto vale para o call center de telemarketing, onde ouvir no telefone xingamentos, falações, ter o tempo médio de operação, o adoecimento do ouvido, o adoecimento da garganta. Há impossibilidade de levantar para ir ao banheiro porque você tem um tempo para cumprir. Tudo isso faz com que essas medidas não são modernas, mas elas são destrutivas. é claro, nenhum governo, não há nenhum governo no mundo que diz eu vou destruir os direitos da classe trabalhadora. Eles dizem eu vou modernizar. Como? Destruir. E o terceiro elemento evidente disso é a reforma da previdência. 65 anos para homens e mulheres, mas será que as mulheres trabalham iguais com a mesma jornada que os homens? Não, nós sabemos que as mulheres têm dupla jornada quando não tripla. Então já começa por aí, você vai equalizar quando há uma desigualdade substantiva. Dois, é verdadeiramente brutal você imaginar que você precisa ter 49 anos de pagamento e de previdência sem um dia de desemprego para que o indivíduo possa se aposentar com 65 anos da diminuição. Ele tem que começar a trabalhar com 16 anos. Se ele for trabalhar com 16, começar a trabalhar com 16 anos. E não tiver um dia de desemprego ele aposenta com 65. Como a realidade brasileira é do desemprego, na verdade, essa reforma da previdência quer levar a classe trabalhadora brasileira do trabalho para o cemitério. Estamos vivendo uma era de contra-ofensiva conservadora de amplitude global. Nós tivemos em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, um momento que parecia que o mundo avançava positivamente. As rebeliões do Oriente Médio, o fim de muitas ditaduras, manifestações na Espanha, manifestações na Inglaterra, o Pairo ao Espírito nos Estados Unidos, houve rebeliões na Grécia, houve muitas manifestações positivas. De 2013 para cá o cenário da crise aprofundou-se, especialmente em países como o nosso, mas não só. E o que aconteceu? Muitas dessas populações na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, atribuem o desemprego, a precarização, etc., ao cenário mundial da globalização. E resistem à globalização, está certo? Porque querem diminuir o desemprego. isso dá abertura para movimentos extremamente nefastos, como Trump nos Estados Unidos, é uma coisa grotesca, o Brexit na Inglaterra, Le Pen na França, é um momento de onda conservadora. Mas atenção, e com isso eu termino, a história é muito rica, e a história é evada de contradições, a história é imprevisível, esta onda vai passar. Entende? Assim como já houve ondas positivas e progressistas, nós estamos numa onda ultraconservadora. Evidente que a população norte-americana vai perceber daqui a alguns meses que é um governo que dizia que é defender os pobres, mas que governa para os ricos. A Inglaterra é a mesma coisa. Então nós vamos ter um cenário onde a extrema direita vai no poder sofrer um desgaste enorme. Desgaste, aliás, que nós estamos vendo no caso brasileiro aqui a cada dia. e aí